E aí, beleza galera da internet? Eu sou o Júlio e eu vou tocar para vocês hoje aqui e explicar os acordes da música All in the Same Beat. Bom, a música é muito simples, na verdade. Ela é em Mi, Mi maior, mas ela tem a parte do verso que começa aqui no Si maior, que modula. Então, vamos lá. A introdução é Mi, Ré, Lá, com aquele riff, né? Até a parte do verso que começa aqui. Si, Lá, Mi. Temo Fá menor também, Fá sustenido menor. E temo o Si menor também. Então, vamos fazer junto com a música agora. Vamos lá. Música 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 Música